Pisa um pouco no freio A gente é tanto diferente Se já deu balão em tanta gente Eu te dei um amor de verdade E ganhei com uma amostra grátis Agora que acabou Eu tô precisando muito de um jovem tesouro Eu namorei uma Que pegava a cidade inteira Alguém me chama pra beber É bonitinha, mas Sabe onde que é uma beleza E eu, mãe Eu tô precisando muito de um jovem